Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, vamos ver aqui os números da Santos Brasil, participações referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, vamos ver a performance aí da empresa, começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes, vamos começar aqui, do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 42,3% de 468.876 para 667.000, um ganho de 198.161, Lucro bruto cresceu 84%, lucro operacional subiu 95,4%, EBITDA subiu 85%, o lucro do período subiu 82,9% de 123.000 para 225.000, um ganho de 101.970. Margem bruto subiu 13,58 pontos percentuais de 46,25% para 59,83%. Margem operacional cresceu 13,31 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 12,7pp e a margem líquida cresceu 7,49pp de 26,24% para 33,73%. Números muito bons aqui, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 25% de 533.694 para 667.000, um ganho de 133.343. Lucro bruto subiu 48,8%, lucro operacional cresceu 67,5%, EBITDA subiu 42,3% e o lucro do período subiu 61,8% de 139.000 para 225.000, um ganho de 85.968. Margem bruto passou de 50,27% para 59,83%, um ganho de 9,56 pontos percentuais. Margem operacional subiu 12,44pp, margem EBITDA cresceu 6,68pp e a margem líquida subiu 7,68 pontos percentuais de 26,05% para 33,73%. Números muito bons também aqui, na base trimestral, base anual, nenhuma variação vermelha aqui, hein? Nada vermelho. Vamos ver os 12 meses aqui então, também nada vermelho, vamos ver aí. 2022 para 2023, a receita subiu 10,5% de 1,931.000 para 2,134.000, um ganho de 203.000. Lucro bruto subiu 23,8%, lucro operacional cresceu 29,2%, EBITDA subiu 23,5% e o lucro do período subiu 17,4% de 429.449 para 504.304, um ganho de 74.854. Margem bruta subiu 5,46 pontos percentuais de 45,39% para 50,84%. Margem operacional subiu 5,29 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 4,92 pontos percentuais e a margem líquida subiu 1,39 pontos percentuais de 22,23% para 23,62%. Números muito bons aqui também nos 12 meses, nenhuma variação vermelha, tudo muito bonito aqui, tabelou, hein? Tanto aqui, base anual, base trimestral, aqui nos 12 meses, muito bonito. Vamos ver então o valor das ações aqui e alguns indicadores para ver se o valor da ação está bom em relação aos resultados, né? Vamos lá. Lucro por ação últimos 12 meses, R$0,58. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$12,71. PL, últimos 12 meses, R$21,78. Aqui eu acho que está um pouquinho caro, hein? PL aí acima de 10, ela está com ótimos resultados, muito bom, excelente, parabéns. Desde que continue crescendo e superando aí expectativas, né? E os próprios números, ok. Mas eu acho um pouquinho elevado o PL aqui, hein? PSR, R$5,14. O PSR também acho que está um pouco elevado aqui. PVP, R$4,95. Também acho que está um pouquinho elevado aqui. Um PVP acima de 2 aí, eu acho um pouco elevado. E aqui está em quase 5. Valor patrimonial por ação, R$2,57. Ou seja, estamos pagando aqui R$12,71 por uma ação que vale R$2,57 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, estamos pagando aqui 395% a mais, múltiplo aqui PVP, R$4,95. Então, os indicadores aqui podem estar aí um pouquinho caros aí, né? Em relação aos resultados, resultados muito bons, excelentes, né? Porém, eu acho que está um pouquinho elevado aqui, hein? PL, PSR, PVP. Vamos ver aqui o retorno, então, 22,7%. Um retorno muito bom também. Acima de 15%, então, um retorno bom. Então, o mercado está celebrando aí, né? Os resultados da empresa. Desde que ela continue trazendo bons números, ela consegue aí manter indicadores na faixa premium, né? Mas tem que continuar aí surpreendendo e trazendo bons números, né? Patrimônio líquido aqui, 3T23. Para o 4T23, passou de R$2,191,000 para R$2,217,000. Capital social realizado, 3T23. Para o 4T23, não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, R$10,983,000. Dividendo os últimos 12 meses, 3,7%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$21,235,000. A alavancagem está baixa aqui, pelo EBITDA, últimos 12 meses, 0,1%, sendo dívida líquida R$56,405,000, com EBITDA, últimos 12 meses, de R$1,000,000. E pelo patrimônio líquido também está baixo, 2,5%, sendo dívida líquida R$56,405,000, com um patrimônio líquido de R$2,217,000. DRE resumida, 2022 para 2023, receita subiu 10,5% de R$1,931,000 para R$2,134,000. Um ganho de R$203,000, os custos reduziram 0,5%, muito bom, de menos R$1,055,000 para R$1,049, um ganho ou redução de custos de R$5,596,000. O lucro bruto subiu 23,8% de R$876,793, para R$1,085, um avanço de R$208,680, despesas, vendas gerais, administrativas também reduziram aqui, menos 0,3% de R$311,048, para R$310,178, uma redução de R$870,000. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, passaram de R$37,000 para R$3,782, uma queda de 89,8% ou menos R$33,275, com isso, o lucro operacional subiu 29,2%, bem mais eficiente aí, de R$602,801 para R$779,000, um ganho de R$176,275, Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 286% de R$22,323, para R$86,361, um aumento de R$64,000. Resultado antes dos tributos, subiu 19,3% de R$580,478, para R$692,716, um aumento de R$112,237, Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$429,449, para R$504,304, um ganho de R$74,854, ou 17,4% a mais. Números bons. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$9,21, com base na cotação R$12,71, um ganho de R$3,50, ou 38% a mais. Um ano antes elas valiam R$7,76, com base na cotação R$12,71, um ganho de R$4,95, ou 63,8% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$7,47, fecharam o ano valendo R$9,37, um ganho de R$1,90, ou 25,4% a mais. Então, elas acumulam alta de 63,8% de um ano para cá, ok? E de 2022 para 2023, a receita subiu 10,5%, o lucro bruto subiu 23,8%, o lucro operacional cresceu 29,2%, o resultado antes dos tributos subiu 19,3% e o lucro subiu 17,4%, ok? Então, as ações estão acumulando aqui uma alta bem mais expressiva. Vamos ver aqui então o gráfico, lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$7,47, ficou o tempo aqui, subiu um pouquinho, ficou o tempo lateral aí, a partir do mês 4, o mercado antecipando que ela dasse ali, que ela foi avançando, passou a corrigir aqui, a partir do mês 7, e aqui o rally de final de ano, então está se mantendo nas alturas aqui, e o mercado celebrando aí os resultados da empresa, são crescendo aqui 7,8%. Vamos ver os números então, do 4T22 para um T23, a receita caiu 8,9% de 468.876 para 426.940, e o lucro caiu 62,7% de 123.000 para 45.861, margem de 26,2% para 10,7%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 18,8%, e o lucro subiu 105,8%, a receita passou para 507.252, e o lucro para 94.399, margem de 18,6%, muito bom. 2T23 para o 3T23, a receita subiu 5,2%, e o lucro cresceu 47,3%, a receita passou para 533.694, e o lucro para 139.000, margem subiu para 26,1%, e aqui, 3T23 para o 4T23, já observamos aí, números muito bons, tabelou, né, margem aqui 33,7%. Vamos ver então aqui os semestres, do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 28,5%, e o lucro cresceu 159,5%, a receita passou de 934.193 para 1.200.000, e o lucro de 140.260 para 364.000, margem de 15 para 30,3%, do 2S2022 para 2S2023, a receita cresceu de 990.763 para 1.200.000, e o lucro subiu de 232.807 para 364.000, margem de 23,5 para 30,3%, do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 941.000 para 934.193, e o lucro passou de 196.642 para 140.260, margem de 20,9% para 15%. Então, observando por semestres aqui, estava começando a fazer uma curva aqui de desaceleração e retomou aqui, né. Vamos ver aqui então os 12 meses, 2021, 2022, 2023, de 2021 para 2022, 2022, a receita subiu 25,9% de 1.534.000 para 1.931.000, e o lucro subiu de 256.406 para 429.449, margem de 16,7% para 22,2%. E aqui já observamos 2022 para 2023, números excelentes, né. Números bons, observamos aqui, variações muito boas aqui, nada vermelho, nada vermelho aqui, então, olha aí nos resultados, né, nos indicadores aí, PL, eu acho que está um pouquinho elevado, mas deixe que continue crescendo e trazendo bons resultados, né, só que tem que continuar surpreendendo, né. É isso que eu tenho prazer em relação à empresa, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte pra você, sucesso pra todos, parabéns pra empresa e até a próxima.